Ah, eu acho que o legado do Paulo Emílio até hoje não está nem dimensionado inteiramente. O Paulo Emílio foi uma pessoa que estimulou muito a pesquisa sobre cinema brasileiro. Isso eu acho de uma importância fundamental, acho que se cinema brasileiro, os estudos sobre cinema brasileiro se desenvolveram, foi muito por estímulo dele. O cinema era um divertimento, e o cinema era, sobretudo, cinema era cinema estrangeiro. Essa foi a grande dificuldade do Paulo Emílio, porque hoje as pessoas ainda têm noção vaga, eu lhe digo que é bem vaga sobre cinema brasileiro, mas existe. Na época dele não existia simplesmente o cinema brasileiro, ou era chanchada, ou não existia. Quando a coisa começou, há mais de 20 anos, a gente pensava em cinema americano, cinema italiano, cinema japonês, cinema francês, sueco, russo, sei lá. Ai, meu Deus, quanto tempo perdido. E, para mim, em particular, o que interessa, além da preocupação com o cinema brasileiro, a questão da pesquisa histórica, que no caso do Paulo Emílio é estruturante, e a preocupação sempre com a questão dos acervos. Durante muito tempo o cinema foi visto apenas como entretenimento e descartável. com o trabalho de Paulo Emílio e de seus colegas, isso foi mudando de visão. Essa mudança, eu acho que ainda não se completou. Como ele dizia sobre a Cinemateca, todo mundo acha ótimo, mas ninguém faz nada. Bom, eu cuidei dessa coisa de Cinemateca durante uns 10 anos. Durante esses 10 anos eu aprendi algumas coisas. No começo, havia gente que dizia que a Cinemateca não ia para adiante e tal, porque tinha um SIC. O SIC era S-I-C, Sociedade dos Inimigos da Cinemateca. É bobagem, essas coisas nunca são assim individuais. A gente vendo de perto o que aconteceu, o sentimento que a gente tem é que no fundo a Cinemateca era prematura. Porque na mesma ocasião, a gente via o estado em que estava o arquivo nacional, ou a biblioteca nacional. Era absolutamente lamentável. Um país que não é capaz de ter um arquivo nacional, ou uma biblioteca nacional, que são, afinal de contas, órgãos tradicionais, a cultura do Ocidente, evidentemente não está em condições e não pode mesmo compreender a necessidade de uma Cinemateca, que é uma coisa, afinal de contas, mais nova. Nós avançamos bastante nesse aspecto. Hoje se fala em Cinemateca, as pessoas, em geral, mas muito ainda setorizados sabem da importância e tal. De algum modo isso não foi incorporado assim. A ideia de que a memória cinematográfica é necessária para a identidade de um povo. Militou pela Cinemateca, pela criação da Cinemateca, como um ambiente para o desenvolvimento da cultura cinematográfica, que era isso que interessava. Militante pelo cinema brasileiro, pelo apoio do Estado ao cinema brasileiro. Militou muito nisso. Militou pela constituição do cinema entrar na universidade e poder, então, ser reconhecido como uma área de conhecimento e artística do nível das outras, das consagradas, como literatura, música, teatro, artes plásticas. Ele sempre procurou trazer o cinema para o primeiro plano, junto, e pensar o Brasil a partir do cinema. Essa é a grande contribuição dele. Ele não era um crítico de cinema como a gente conhece, que fala, às vezes, com muita propriedade, sobre as peças, sobre as peças cinematográficas, sobre os filmes, sobre as obras. Ele via o Brasil através do cinema. O cinema brasileiro deve nos orientar como objeto, preocupação, mas ele nunca deve ser pensado em si mesmo. Deve ser pensado na sua relação com a cultura de uma forma mais ampla. E aí, como cada um vai pensar nessa relação com a cultura é dada pelas condições de produção do pensamento de cada intelectual. Não é possível se fazer o cinema com a cultura de uma coisa plástica que vem do cinema, de 오래 36,008,0018,0018,0018,00 garanta mais tanto